A CIDADE NO BRASIL 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 Com algumas famílias de lentes Que eu achei que eram adequadas E para lograr o efeito Para atingir o efeito que ela queria Só que no andar da carruagem A questão do negativo caiu Então eu peguei as mesmas lentes Que eu estava trabalhando E escolhi alguns formatos De câmera digital E testei Da mesma forma Com que eu tinha feito O material do Super 16 Porque esse material do Super 16 Ele foi feito numa época Que nós ainda tínhamos Um laboratório funcionando aqui Ele estava fechando Mas ainda existia A possibilidade de Revelar Eu consegui com o laboratório Uma colaboração E tal Então eu já tinha Todos os testes feitos Eu repeti esses testes Todos com o digital Usei três formatos De câmera digital E voltei a projetar Em 2K Para a Caroline Para que ela Comparasse as possibilidades De cada câmera Com as lentes E a gente chegou Num formato Com a ajuda da Samanta Que você provavelmente Vai falar daqui a pouco Que tinha participado Dos primeiros testes A gente Achou uma forma De praticamente Atingir ou estar muito próximo Da textura Que nós tínhamos Com o material 16 Que já havia sido feito o teste Então eu acabei optando Por esse jogo de Zeiss E Red Eu acho que quanto antes A gente conseguia entrar Num projeto É mais fácil da gente Ter um entrosamento Com o diretor E com o fotógrafo Porque muitas vezes A gente só vai conhecer O diretor e o fotógrafo Nessa etapa Do processo Na pós Então se a gente Conseguir conhecer Antes e debater Um pouco Do conceito visual Do filme A gente já consegue Fazer estudos E já elaborar Algum tipo De proposta Para esse filme Foi muito legal Porque a Carol Tinha em mente Muito claro O que ela queria De textura de imagem Que a princípio Era 16 milímetros Quando a gente Foi para o digital Finalmente A gente sabia Que a textura do grão Era uma coisa Que agradava muito ela Então a escolha De texturizar a imagem Já estava decidida Desde antes Não foi uma escolha Posterior 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 Tchau, tchau.